E aí pessoal, beleza cara? No vídeo de hoje eu pergunto pra vocês, é possível zerar Pokémon SoulSilver apenas com uma Miltank? Então comente ali embaixo e deixe o like, ok? Lembrando que um dos últimos desafios que a gente fez no Pokémon SoulSilver foi tentando zerar Pokémon SoulSilver apenas com Pokémon trocado. Se você não viu, dê uma olhada, beleza? E hashtag desafio do 100k, quando a gente chegar em 100 mil inscritos a gente vai tentar zerar Pokémon FireRed apenas com uma Miltank. Isso vai ser muito, muito doido, ok? Então vamos às regras. A gente só pode usar a Miltank em batalha, a gente não pode usar cheats e não podemos usar Save or Load State. Tirando isso, todo o resto é válido, beleza? Então bora! Então eu dou o nome do protagonista de Snow e eu dou o nome da Miltank de Vaquinha. A Miltank é um Pokémon mais defensivo do que ofensivo. De qualquer forma, os status dela mais fortes são Velocidade e Defesa. E o Leveling Rate dela é Slow, fazendo com que ela precise de 1.250.000 XP para chegar no nível 100. Então vamos enfrentar o Ruivinho, derrotamos ele em 3 Tackles. E nós nomeamos o nosso rival de Vulture, que significa Urubu em inglês. Hora de enfrentar o Falcatrua. Vem o PJ e derroto em 2 Tackles. Eu fiquei dando Tackles até eu ser derrotado. Ok, eu lutei bem mal. Revante, eu dou 3 Defense Curl e derroto o Pidgeon no Stomp. Venho e pedi outro até que eu dou um Stomp, que não tira tanto, mas depois derroto num Stomp crítico. Hora de enfrentar o Bugsy. Ele começa com o Sighter dando U-Turn, então eu derroto o Metapod. Em seguida ele pega o Sighter novamente e dá U-Turn de novo. E aí eu derroto o Kakuna. Contra o Sighter eu vou dando Defense Curl, Stomp e Milk Drink para aumentar minha vida. Ah, e eu passei de nível no final. E aprendi o golpe. Hora de enfrentar o Vulture. Ele pega o Gasly e lança Curse. E isso não é bom, porque é um golpe que me tira 1 quarto de vida todos os turnos. Então eu derroto o Gasly e o Klava, mas eu sou derrotado. Então, na revanche eu dou o Defense Curl e após dar um Rollout. Assim, o Defense Curl, ele dobra o dano do primeiro turno do Rollout, passando a tirar 60 e não 30. E a cada turno aumenta 30 de poder. E assim o Gasly cai. E o Klava também e por fim o Zubat. Bora enfrentar a Whitney. Eu dou o Defense Curl e Rollout. Então vem a Mew Tank e no terceiro e quarto estágio do Rollout, eu derroto. E assim, ela chora. Bom, agora você sabe como a gente se sente. Hora de enfrentar o Vulture. Eu dou o Defense Curl e Rollout. Assim o Gasly é derrotado e vem o Magnemite. Me paralisa e eu vou me curando. Derroto num Body Slam crítico. Contra o Klava, eu erro os golpes. Eu fico paralisado, mas eu derroto ele. E com o Zubat acontece a mesma coisa. Então entre paralisia, errar os golpes e me acertar com confusão, eu vou me curando e acerto um Body Slam e eu derroto. E hora de enfrentar o Morty. No Gasly eu dou o Zen Headbutt. No Haunter também e no Gengar eu derroto em dois. E o último Haunter cai apenas em um. E pra quem não sabe, o Zen Headbutt é um golpe psíquico que também é físico. Então vem o Chuck. No Prime Maple eu dou três Zen Headbutt. Chega o Poliwreath e acontece o mesmo. Até que ele é finalmente derrotado. Então bora enfrentar o líder do ginásio do tipo Ice. Vocês sabem de quem eu tô falando. Eu tô falando do Price. Ele começa com o Seal e ele é derrotado em dois Body Slam. Em seguida vem o Paulo Swine e derrota em três Body Slam. Vem outro Dilgon que leva dois Body Slam matadores. Vamos enfrentar a Jasmine. Ela começa com o Magnemite que é derrotado no Focus Punch. Vem outro Magnemite, mas eu não consigo me concentrar pra dar Focus Punch. Perdendo vários turnos até ser derrotado. Eu perco várias vezes pra ela. Então vamos pra que eu venço, por favor. Seis horas e meia depois. Então eu derroto o Magnemite em poucos Body Slam. E o mesmo acontece com o outro. Que vem o Steelix, eu me curo da vida e da paralisia. Então fico tentando dar Focus Punch, mas não adianta. Dou Body Slam até ele ficar paralisado. Então eu dou Focus Punch e eu derroto. Finalmente. Tá na hora de enfrentar o Archer. E eu acho legal que no fundo dá pra ver aquela rota bem certinho. Ele começa com o Houndur e eu derroto no Body Slam. Vem o Coffin que ele é derrotado no Zen Headbutt. Vem o Houndoom e dois Body Slam são o suficiente. E vamos enfrentar a Claire. Vem o Gairadus e eu fico espumando Body Slam até derrotar. Vem o Kingdra, eu dou Body Slam e paraliso. Tiro um pouco de vida e me curo com Milk Drink. Até que eu o derroto. Vem a Dragonair e eu derroto em dois Body Slam. Vem a Dragonair e ela cai em dois Body Slam. E assim nós derrotamos a Claire. A caminho da Elite Pore vem o Vulture. Ele pega o Islizel e nisso eu derroto com o Wake Up Slap. Vem o Golbat e derroto no Zen Headbutt. Chega o Typhlotion e eu derrotado em dois Body Slam. O Cadabra, ele é derrotado em um Body Slam. E o Magneton é derrotado em dois Wake Up Slaps. Então chega o Haunter e ele dá Curse. E nós nos curamos, então derrotamos no Zen Headbutt. E bora enfrentar o Will Smith. E damos Return no Zato e ele dá U-Turn. Derrotamos a Jinx no Return. Vem o Zato e eu derrotei em outros Return. Vem o Zaghtor e também cai em poucos Return. O Slowbro, por sua vez, vai sendo derrotado no Return. E vem o Zato e derrotamos no Return, Return, Return. Hora de enfrentar o Koga. Ele começa com Ariadus, que leva três Return na fuça. Vem o Fortress e temos de ficar spawnando o Return até ele ser derrotado. Vem o Muck e cai em dois Headbutt. Vem o Vino Moth e ele é derrotado. Vem o Krobat e ele é derrotado com alguns poucos Zen Headbutt. É hora de enfrentar o Bruno. Ele é derrotado em dois golpes. Vem o Hitmonlee, que sucumbe no primeiro Zen Headbutt. O Bachamp, ele cai em alguns Zen Headbutt. E no Onix, damos Milk Drink. E depois vamos derrotando no Zen Headbutt. E no Wake Up's Lap. O Hitmonlee cai em alguns Return. Karen, é a sua vez. No Umbreon, eu vou revezando entre Return e Wake Up's Lap. Vem o Gengar e ele é derrotado no Zen Headbutt. Vem o Houndoom e derrotamos facilmente. O Vialplum cai em dois Zen Headbutt. E o Murkrow cai em Return. Se preparem para o Lance. No Guilherme eu derroto em alguns Return. Vem o Dragon Knight e eu vou dando Return. Mas o problema é que ele me deixa paralisado. Não só esse Dragon Knight, como o outro que ele usa. Então eu perco várias vezes porque eu não tenho o Free Restore. Então eu preciso refazer no Elite Four. Alguns centímetros depois. E eu refaço. Eu chego de novo no Lance. E o Guilherme é derrotado em Return. E em Zen Headbutt. Vem o Dragon Knight e bom. Eu estou com preguiça de narrar. Então veja a luta aí acelerada. E olha que loucura, mano. Eu chego no Aerodactyl e eu estou com o Struggle. Mas mesmo no Struggle, mesmo se matando, a gente consegue derrotar o Lance. E chegamos em Encanto. Vem o Surge e derrotamos o Surge no Return. Vem o Electabust e o mesmo acontece. O Electrode cai no Return. E o outro também. Vem o Magneton e eu derroto depois de muita confusão, paralisia e raros golpes. Mas derrotamos. Ah, essa batalha demorou muito. Porque o Magneton, além de aumentar a sua evasiva, ele também estava tirando a minha precisão. O que é uma tática bem apelona. Mas conseguimos vencer com alguns Full Restores. Hora de enfrentar a Sabrina. O Espion é derrotado em 3 Return. Vem o Mr. Mime que é derrotado em Return. E o mesmo acontece com a Lacazan. 2 Returns do derrota. Hora de enfrentar a Erika. Vem a Jumpluff e dá U-Turn. Vem o Victory Bell derrotado em 2 Enhadlas. Mas vem o Belossom e ele me derrota. Uau. Revanche, acontece o mesmo. Eu chego na Belossom e dou o Return. Ela fica dando Solar Beam com o Sunny Day. Eu derroto um pouco do Return. Vem o Jumpluff e derrotamos no Return. E o Tangela derrotamos no Return. E vocês vão ouvir muito essa palavra hoje ainda, hein? Hora de enfrentar a Janine. Vem o Krovat e eu fiquei atacando até ela ser derrotada. O Wisin ele é derrotado em 2 Enhadlas. O Venomoth ele é derrotado em Enhadlas. O Ariadus também. E o outro Ariadus também. E hora de enfrentar a Misty. Ela pega o Golduck que eu derroto no Return. O Lapras ele cai nos 2 Return. E quanto a Starm eu vou me acertando na confusão e eu fico congelado. Dou o Full Restore e derroto no Return. O Cragsire eu derroto também com esse mesmo gol. Hora de enfrentar o Brock. Vem o Graveler e eu derroto o Graveler com Returns. Mas vem o Rayhorn e eu derroto no Return e 2 Enhadlas. Vem o Onix e ele é derrotado em alguns Returns e alguns Enhadlas também. Vem o Cabotops e eu dei vários Enhadlas. Vem o Woman's Turn e eu fui dando alguns Enhadlas. Me curando com o Milk Drink. Um Atrax, o Zen Headbutt. Até que finalmente de pouco a pouco a galinha enche o pá. Ok. Hora de enfrentar o Blaine. Derroto o My Cargo e em alguns Returns eu dou o Atrax e eu derroto ele. Vem o Magmar que ele é derrotado bem rapidamente. E a Rappi Dash, ela também. Hora de enfrentar o Gary. Ou Blue. Ou sei lá. O Exeggator ele cai em alguns Returns. No Machamp damos Zen Headbutt e derrotamos. Vem o Arcanine e eu derroto no Return do Kvichu. Vem o Raidon e damos alguns Zen Headbutt. E vamos dando Flinch e derrotamos. No Gaird damos Attract e damos Returns algumas vezes até derrotá-lo. E por fim, o Pidgeot fica traído e derrotamos em 2 Returns. Para enfrentar o Raid eu pego uma Heart Scale. Eu vou até Blackthorn e então eu vou no Month Tutor. E eu ensino Wake Up Slap no lugar de Zen Headbutt. Em seguida vejo um tutorial para pegar as Harry Candies do jogo. Dois mil anos depois. Sem mais delongas, tá na hora de enfrentar o Vermelhinho. Ele pega o Pikachu e eu derroto no Return. Vem o Blastoise e eu dou Attracts. E em seguida eu dou alguns Returns. Me curo com Milk Drink e o combo de Returns mais Hail, o derrota. Vem o Venus Horn e eu dou Attracts. Em seguida eu dou Returns e outro Returns. Vem o Shazorn e eu dou Attracts. Me curo com Milk Drink e dou Returns. Me curo e derrota. Vem o Lapras e eu dou Wake Up Slap, que não tira muito não. Dou Milk Drink e eu vou atacando o Lapras. E eu lembro de dar Attracts e dou um Full Star. Então eu começo a dar outro Returns. Vem o Snorlax e eu dou Attracts. E em seguida dois Milk Drink. Dou outro Returns no Snorlax e com o Hail ele é derrotado. Maus para ele. É pessoal, e com essa fita crepe em mãos, eu devo dizer para vocês que sim, é possível zerar o Pokémon SoulSilver com a Mewtank. Mas não me entendam mal, eu achei que ia ser muito mais fácil. É sério cara. O fato de eu ter perdido para a Erika, o fato de eu ter perdido para o Lance em Full Store e outras coisas me deixaram um tanto desanimado. Mas, felizmente a luta contra o Red foi bem tranquila, que era a que mais me assustava na verdade. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like. Se não gostaram, cara, comentem, porque não gostaram, ok? E eu gostaria de orar por vocês rapidinho, ok? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós carinhamos aí hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha pedido. Não nos deixeis com a tentação, mas lhe vai do mal. Amém. Pai, eu oro para que as pessoas que sejam vendo esse vídeo, eles saiam daqui melhor do que entraram, beleza? É isso, valeu, falou, tchau.